O Gaúcho chegou lá em São Paulo, foi pra lá visitar os amigos paulistas dele quando ele chegou lá e já chegou perguntando Vocês fazem chimarrão aqui? Sim, sim, Gaúcho, fizemos, fizemos Paulista foi lá, preparou um chimarrão com água morna deu pro Gaúcho, ele tomou E aí Gaúcho, como é que tá o chimarrão? Mas olha, pode fazer outra, essa água tá fria, gelada Paulista se estranhou, foi lá e beleza começou a esquentar mais a água que tava quase fervendo colocou, fez outro chimarrão, deu pra ele e o Gaúcho tomou E aí Gaúcho, como é que tá agora a água? Tá boa? Mas olha, tava muito morno, podia ser bem mais quente Mas aí o Paulista se enfesou e pensou, mas não é possível Ele deixou a água ferver até não dar mais pegou até a bomba do chimarrão, botou no gás chegou a vermelhar aqui a bomba colocou, ele deu pro Gaúcho, a hora que ele tomou chegou até a fazer o barulhinho aqui, ó de tão quente que tava chegou a escorrer uma lágrima do olho do Gaúcho Aí o Paulista chegou pra ele, ah, e agora? Tá bom o mate? Mas olha, tá mais ou menos tá quase bom E essa lágrima aí Gaúcho, é do quê? Essa lágrima é de saudade dos chimarrão quente que eu tomava lá no Rio Grande do Sul que eu tomava lá no Rio Grande do Sul e aí que eu tomava lá no Rio Grande do Sul